Pessoal, boa noite. Nós somos o Coletivo Janela, estamos lá de Niterói. É um prazer enorme, uma honra estar aqui tocando esse palco. Já teve muita gente boa e, inclusive, hoje, nas edições anteriores. E a gente está mega empolgado e um pouco nervoso também por conta dos acontecimentos aqui, mas a gente vai entregar para vocês um show legal também. A gente está aqui para homenagear um disco que é icônico no mundo, que é o disco Clube da Esquina, assinado por Newton Nascimento Loborges, que fez 50 anos nesse ano. E a gente decidiu se juntar porque a gente ama esse disco, a gente se ama e a gente quer fazer algo, não só uma apresentação, claro, mas várias outras com esse disco. Então, preparamos alguns arranjos de algumas das principais músicas e vamos lá. Falsam! 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 Amém. 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 Vamos tocar uma música agora chamada Paisagem na Janela. Um clássico desse disco também. Amém. 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 Parabéns! Feliz de Mar! Maravilha! Feliz de Mar! De novo! Valeu! Maravilhosa! Bem, bem, bem! Bora nessa! Essa música se chama Caix. Viva Milton! Viva! Vamos! 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 Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?